Música O vôlei foi criado no final do século XIX nos Estados Unidos. No auge da popularização do basquete, um grupo de pessoas procurava um esporte mais lento e menos cansativo para pessoas com idade mais avançada. Daí foi criado o vôlei. O novo esporte começou a fazer sucesso na região e foi chamando a atenção também dos mais jovens. A primeira vez em que o vôlei foi disputado em Jogos Olímpicos como modalidade oficial foi em 1964, em Tóquio, no Japão. No vôlei, duas equipes de seis jogadores cada situam-se em uma quadra com campos separados por uma rede. Para uma equipe vencer a partida, ela precisa ganhar dois sets contra a equipe adversária. E para ela ganhar um set, a equipe precisa fazer 25 pontos. Um time marca um ponto quando a bola bater no solo da área protegida pelo time adversário. Quando uma equipe de vôlei ganha um set, começa a disputa de um novo set com as mesmas regras. Em caso de empate em dois sets, será disputado um tiebreak. O tiebreak é, na verdade, um novo set vencido pela equipe que marcar 15 pontos primeiro. Com o crescimento da competitividade do esporte, fazer a bola tocar no chão do adversário tornou-se algo mais difícil do que simplesmente passar a bola para o outro lado. Vamos dar um exemplo simples de uma jogada de vôlei. No saque, o jogador coloca força na bola para que o adversário tenha dificuldade ao fazer a recepção, que é a defesa do saque e tem como principal objetivo preparar o início da jogada de ataque da sua equipe. O segundo jogador a participar de um lance de ataque é o levantador. Como define o próprio nome, é ele quem levanta a bola para a cortada, que pode ser feita por um dos jogadores de ataque. O Brasil só começou a ganhar destaque mundial no vôlei na década de 80. Conhecida como Geração de Prata, a equipe brasileira conseguiu o inédito segundo lugar nas Olimpíadas de 1984 em Los Angeles. O ouro olímpico viria oito anos depois em Barcelona, na Espanha. Batendo a Holanda na final, a geração de ouro ocupou o primeiro lugar no pódio dos jogos pela primeira vez na história. No feminino, a década de 1990 foi a mais marcante. As meninas foram bronze nos Jogos Olímpicos de 1996 em Atlanta e ouro no Pan-Americano de Winning Pack. Como tudo funciona, explica como funciona o vôlei.